Como foi que de repente, quando menos se esperava, a gente descobriu que se gostava? Eu não tinha reparado nem você, que o sol fica dourado e tudo como encantado, só quando a gente se vê. Eu ia passando a ex-vabó, você me chamou e disse, que lindo, lindo, que dia lindo. Eu fiquei toda encarnada, você não falou mais nada. Como foi? Como foi mesmo, Ed, que a gente se gostou?